Hey, censuradas! Hoje eu vou falar sobre um tema que eu acredito que ainda não tem no YouTube Brasil, então eu achei que já estava mais do que na hora de trazer para a nossa conversa. Afinal, qualquer um de vocês pode estar passando por isso sem saber. Seja você heterossexual, homossexual, assexual ou qualquer outra orientação e gênero. Bom, o assunto do dia é relacionamento queer platônico. Apesar de ser uma expressão pouco conhecida, o relacionamento queer platônico, também chamado de quase platônico, é algo bem comum e super simples de entender. Sabe aquela pessoa na sua vida que provavelmente você chama de amigo, mas você tem certeza de que é muito mais do que aquilo? Eu não estou falando de amizade colorida, amigos com benefícios ou crush não correspondida, tá? Mas sim daquela pessoa que é mais do que a sua melhor amiga. É sua alma gêmea melhor amiga, sabe? Um parceiro queer platônico ou QPP é alguém que é o seu porto seguro. Aquela pessoa em quem você confia incondicionalmente. Ela é simplesmente a sua pessoa, entendeu? Se trata de uma conexão tão profunda e intensa que às vezes você consegue saber o que o outro está pensando e até mesmo terminar as frases do outro. Além disso, você costuma ter uma necessidade maior de estar perto dessa pessoa. Então, digamos que é um passo à frente da amizade, porque além de vocês terem uma intimidade maior e um cuidado maior um com o outro, é alguém que está muito mais envolvido na sua vida do que os seus outros amigos. O que eu estou tentando dizer é que é um relacionamento muito, muito próximo, onde a pessoa se torna seu parceiro de vida transcendendo uma simples amizade. Então é muito comum um parceiro queer platônico criarem filhos juntos, morarem juntos e também planejarem passar a vida um com o outro. Acho que já deu para entender que o nível de compromisso dentro de um relacionamento creepy ou QPR é frequentemente considerado semelhante a um relacionamento sério romântico. Entretanto, as pessoas nesse relacionamento não estão apaixonadas, apesar de que elas podem sim ter gestos românticos, como dar flores, ir a encontros, em algumas situações até demonstrar afeto físico, como beijo na bochecha, nos lábios, segurar a mão, fazer carinho, sentar no colo, ficar de conchinha. Só que tudo isso não é visto por eles de uma forma romântica ou sexual. Outro ponto importante é que um relacionamento queer platônico não é baseado em exclusividade. Então as pessoas que estão dentro dele podem sim ter outros parceiros, seja dentro desse mesmo relacionamento ou fora, e sejam parceiros queer platônicos ou relacionamentos românticos sérios. Então a relação não é formada necessariamente por um casal, pode ser um trio, um quarteto e por aí vai. Assim como eu posso estar dentro de um QPR e ter por fora uma namorada, por exemplo. Dentro de um relacionamento queer platônico, o termo equivalente a crush seria squish. Além disso, costuma se chamar o companheiro de zucchini ao invés de namorado ou namorada. Inclusive, existe até um filme aqui no YouTube com esse nome que retrata o início de um relacionamento desse tipo entre duas pessoas, Riley e Evelyn. O curta de 10 minutos fala também sobre questões assexual e arromântica. Mas infelizmente não tem legenda. Existe ainda alguns conteúdos televisivos com bons exemplos de QPRs, como Grey's Anatomy. Apesar de não ser dito explicitamente, a relação entre Meredith e Christina apresenta muitos sinais de um relacionamento queer platônico. Como o fato de elas estarem constantemente colocando as necessidades da outra na frente de vários aspectos das suas próprias vidas. Além de quando elas falam abertamente que uma é a pessoa da outra. Antes de terminar, eu quero deixar claro que esse relacionamento tem como característica ser uma relação experimentada. Então, ele não tem regras super rígidas sobre isso. Tudo é possível e tudo depende dos indivíduos que assumiram esse compromisso íntimo. Inclusive, o queer do nome se refere a transformar em queer os relacionamentos e as ideias sobre eles. Ou seja, questionar a normatividade. Se você quer entender melhor o conceito queer, é só clicar no card porque eu fiz um vídeo super legal sobre teoria queer que ficou muito interessante e vale a pena conferir, viu? Bom, por hoje é só. Me conta aqui nos comentários se vocês descobriram que estão ou já estiveram em um relacionamento queer platônico. E claro, não esquece de deixar o seu like, hein? Se você gostou do tema e quer aprender mais sobre o mundo queer, se inscreve no canal, ativa o sininho e fica ligado porque toda segunda, quarta e sexta eu trago vídeos novos aqui pro canal, hein? São três vezes por semana, então fica esperto. Um beijo e me segue no Instagram que tá aqui na tela, tá bom?